Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje eu vou fazer um vlog novamente e assim como eu estou fazendo viagem de campo no site, aqui no YouTube eu também faço algumas demonstrações da interação da cidade e do campo. E como a gente está retornando a essa vida, estou demonstrando como a gente está vivendo. E assim, antigamente muitos viajantes, muitas pessoas que faziam expedições faziam diários, ou antigamente era carta por escrito, faziam diários, faziam livros e enviavam para algumas pessoas de outros países que talvez não retornavam ou retornaram. Nesse caso eu estou fazendo vídeos e viagem de campo, além de um site que tem vários conteúdos. Então vamos lá, última semana que foi a minha mãe, a gente foi para a propriedade do mundo e a gente trouxe leite da Nilda, trouxe tangerina e mais algumas coisas. Mas assim, o que é que eu estava em ideia? Fazer queijo, eu consegui fazer o queijo, com 6 litros de queijo a gente conseguiu fazer esses pedaços de queijo aqui, e esse aqui maior, a gente pegou o queijo da Nilda, queijo coalho, um queijo muito saboroso, aí dá para fazer pequenininho, maior, nesse caso com 6 litros, deu isso aqui. Eu vou dar um presente para minha irmã e para o esposo dela. E é muito fácil fazer queijo, inclusive tem uma receita aqui no canal do Arco Interação, como é que você faz o queijo. Tem que comprar o coalho, que vem em qualquer loja de edal, para o coalho. Nesse caso, a receita aqui é 6 litros de leite, coloca uma copinha de queijo coalho, deixa uma hora para coalhar, depois de uma hora, passa uma faca para cortar, que já está coalhada assim, e depois coloca duas colheres de saio, aí passa mais uma hora. Depois de uma hora, coloca nas forminhas de próprio paqueijo, você pode fazer também, improvisar. E depois, deixar 12 horas fora do carro, no temperatório ambiente, eu já deixei assim, já deixei, já no saquinho, depois passa 12 horas no temperatório ambiente, coloquei mais 12 horas na refrigerada, na geladeira. Aqui já está próprio para consumo. Outra coisa, e aproveitando, com soro, eu também fiz doce de leite, que ficou muito saboroso. Ficou um pouquinho salgado, por causa que é um consumir produto do queijo, mas ficou muito bom. Bom, doce de leite, saborosíssimo, cremoso. Aqui, com as tangerinas, que o professor Zé que plantou lá no sítio, a gente conseguiu fazer, a gente fez aqui, ó, tudo isso aqui é polvo, polvo de tangerina. Aqui está um pouquinho líquido, porque eu acho que vou ter que aumentar a temperatura da geladeira. Mas, ó, aqui dá para se manter por meses, com suco de tangerina, saborosíssimo. Aqui, eu já tinha aqui, feito semana retrasada, algumas semanas, doce de banana. Lá, doce tudo, aí é isso do sítio. Pega a banana, coloca no caldeirão, com o açúcar, proporção de um para um. Agora, a banana, você pode ter que fazer no edouro. Nesse caso aqui, eu fiz com o garfo, mexendo, machucando, azulando no garfo. Depois, botei em uma caldeirão e botei o açúcar, uma proporção de um para um. E aqui, ó, pode comer com bolacha, pode comer com creme de leite, com leite condensado. Ótima sobremesa. E assim, tudo isso a gente extrai da terra, do solo. Mas a gente também tem que ter a mão de obra. Isso a gente faz com a mão, a nossa mão de obra. E aqui também, pessoal, eu estou demonstrando uma outra ferramenta que é um notebook, que é o computador. Que agora eu vou tentar, agora eu vou me organizar para fazer uma vinheta melhor. Eu não consegui mais achar a vinheta que eu tinha antes. E fazer um editor de vídeo. Pessoal, é isso. Cheguei aqui, fiz queijo com alho.